Música E a legislação eleitoral também determina que dirigentes sindicais deixem o cargo até amanhã dia 5 caso queiram concorrer nas eleições. A lei eleitoral determina que os pré-candidatos que são dirigentes sindicais se afastem do cargo até o dia 5 de junho. Ou seja, nessa quinta-feira devem entregar o cargo para não correr o risco de ficar inelegível, caso seu nome seja aceito na convenção do partido. A saída não é definitiva e não representa a renúncia do cargo. Se não for aprovado na convenção, pode voltar ao cargo ou depois da eleição. Os sindicalistas estão criticando a lei, porque outros candidatos que são vereadores e deputados que se beneficiam do cargo e dos salários não precisam se afastar. A gente tem o prazo máximo do dia 5 para se afastar de mandato do sindicato e a gente está vendo aí inclusive o governador do estado, concorre a eleição no mandato. E um cidadão comum, uma pessoa que quer concorrer, que não tem mandato algum, é preciso abdicar do cargo para poder concorrer a eleição. Antes era 90 dias, agora são 120 dias. E tem outros servidores que são seis meses. E é complicado porque a gente vê que os cargos maiores, majoritários, eles continuam concorrendo no poder. E a gente tem que se afastar, ficar um pouco mais distante da sua base para poder concorrer o cargo. Já o servidor público que vai disputar a eleição desse ano tem até o dia 5 de julho para pedir licença da repartição. E continua recebendo a remuneração enquanto permanecer na disputa eleitoral. Também a partir de 5 de julho, até a posse dos eleitos, é proibida a administração pública remover, transferir e exonerar servidores públicos. A propaganda eleitoral nas ruas e na internet será liberada a partir do dia 6 de julho. A campanha no rádio e na televisão começa no dia 19 de agosto e será finalizada no dia 2 de outubro.